Não perca essa oportunidade que pintou na Terabyte, vem comigo. Estou aqui na Tera com ele, com o Ryzen 5, R$ 3.600 por R$ 499. Bom pessoal, esse preço é muito bom mesmo. Essa promoção surgiu por volta das... entre as 12 e as 13 horas da tarde. A gente publicou no Discord, no Telegram e no Twitter. E eu resolvi trazer para você no vídeo para comentar, dar a minha opinião. Eu tive esse processador e usei ele durante um bom tempo. Um processador bem forte, um processador que segura legal os 144 Hz no Warzone, por exemplo. Faz até um 165 no Warzone, dependendo da configuração. É um processador que vai aguentar empurrar uma 3060 Ti, uma 3070. Eu usava ele com a 3070. Ele era o meu processador, no meu PCzinho, que eu brincava com a 3070. Quad HD ali, não tinha gargal, não tinha problema nenhum. Ele empurrava a placa ali, invogava de tudo com qualidade. 4K, cheguei a brincar com ele com a 3080 em 4K. Até Quad HD a 3080, ele consegue levar de uma forma até relativamente tranquila. Então assim, lógico que existem produtos melhores. Você tem o SYNC 600, você tem o SYNC 700, você tem o SYNC 800X 3D. Não vamos discutir isso. Agora, se você quer um bom processador barato, essa é uma opção válida. O SYNC 600 nesse preço compensa. E ele não é tão distante assim do SYNC 500. SYNC 500, se você não sabe, é um pouquinho mais rápido que ele. Algo ali em torno de 6% a 8% mais rápido. Não é uma coisa assim, nossa, entendeu? Na média, ele vai dar de 6 a 10 quadros a mais do que ele o SYNC 500. Então ele não é tão distante do SYNC 500. No Brasil, com o Coolerbox 499, está valendo. É a melhor promoção da Terra, na minha opinião, nessa quinta-feira. Realmente surgiu na live do Bruno. Mando um abraço para ele. Realmente é uma promo interessante. Foi um lote de mais de 100 peças, bem interessante. E nós temos na Terra esse SSD aí da marca Best Memory, eu não conheço. Highlander de 480 GB. Promete entregar uma leitura, uma gravação interessante. Está aí por 179 a versão de 480, nada mal. E nós temos aí NZXT 550W semi-modular, uma fontezinha interessante. Por 339, teve uma ligeira redução de valores. Essa fonte que o mês de novembro todo, ela ficou por 359 a terabyte na live. Colocou aí um lotezinho a 339. Teve uma pequena redução de preço. E nós temos aí a Core Ector da XPG. Uma fonte muito boa. A Core Ector realmente, cara, uma construção já premium. Uma fonte para fazer overblock. Uma fonte robusta. 100% de capacitores japoneses. 10 anos de garantia. Uma 650 Gold. Isso aqui segura 3080. Praticamente muitos modelos da 3080 ela vai conseguir segurar. Que é isso, Kigão? É. Eu estou falando dessa fonte. Não é qualquer fonte que segura uma 3080, não. Essa aqui é 650 por ser uma fonte premium. Muitos modelos de 3080 vai segurar. Por exemplo, Gigabyte Vision seguraria. Eu sei porque eu tive a Gigabyte Vision. Eu tinha uma Cosser que era inferior a ela. Eu usava na CX, segurava. Essa aí, cara, ela é top. Full modular. Então, assim, 559. Nada mal. Se você quer uma fonte aí. Vamos colocar assim. Até a linha 70. Para você ter uma margem. Até uma 3070, 3070 Ti, 6750 XT. Cara, ela é feita para durar mais de 10 anos. Nós estamos falando aqui de um produto mais premium. 559. Está aí interessante. Está aí para vocês estudarem. Uma boa opção. O Gaterabyte trouxe 10 anos de garantia. E aqui, essa de 550. Dá para você colocar, cara. Essa de 550. Até uma 3060 Ti do Alphan. Num PCzão aí com Hercule e tal. 3,600, 5,600. Entendeu? Dá um bom casamento. Também entrega uma qualidade interessante. Uma fonte mais baratita. Eu vou parar na 3060, 3060 Ti. Essa aqui dá conta tranquilamente. E essa aqui você vai parar. Tem uma 3070, 3070 Ti. 6750. E alguns modelos de 3080. Ela vai conseguir tancar também. E nós temos aí também o mouse da HyperX. O Pulse Fire Core. É famoso. Mousezinho de entrada da HyperX. Com Pixar 3327. Agora na cor rosinha. Foi 89. Está aí para as nossas princesas e afins. E nós temos o mousepad rosa aí. Force One Skull Hawk Sakura. 900 por 400. Grandão. Aquele tapetão para você. Por 35 reais. E o Vini. O youtuber Vini Boy. Ele fez um vídeo sobre esse produto. Que eu vou deixar para você. Sem dúvida nenhuma aí. Na descrição. E nós temos também o teclado mecânico Vinic. O Vinic Shelter. Olha que interessante. Um tecladinho de entrada. Baratinho. Então construção ali. Mais modesta. Vem com o LED Rainbow. Tem iluminação. Switch Blue. Tem o Blue padrão. A BNT 2. 85. Tipo assim. Não é aquele teclado. É um tecladozinho. Para você quebrar um galho. Para você entrar nesse universo de teclado mecânico. Pelo menos ele tem um ano de garantia. Com suporte da terra. Temos aí o suporte mesa duplo articulado para monitores. Suportando até 27 polegadas. Então se você quer colocar a tela a tela lado a lado. Se é um cara trader. Youtuber. Faz live. Está aí para você. R$199. E nós temos aí a 6650XT. PCB Ultra da XFX. As últimas 10 pecinhas por R$2.149. E temos aí as últimas peças também da 3060Ti Dual Fan. Daí em 3D. Por R$2.599. Saiba que essa placa. A gente já testou a 6650. Em volgos otimizados para MD. Ela chega bem perto da 3060Ti. Então em matéria de custo-benefício. Essa aqui no preço que ela está. Não está nada mal. Aí vai de cada pessoa. Avaliar o que compensa. E você tem também a 6700XT. DMSI. Por R$2599. Com 3 anos de garantia. Bom. Placa de vídeo não está caindo o preço. Está estável o preço. Então assim. O pessoal esperava que ia dar uma melhorada. Nesse fim de ano também esperava. Infelizmente a gente está observando que os preços. Eles meio que desceram. Meio que estabilizaram. Estão se mantendo. Vamos ver. Tomara que a coisa melhore. Essa aqui realmente eu acho que está interessante. Para vocês estudarem. Que é uma plaquinha mais para Quad HD. Essa placa é muito forte. Agora o ponto alto dessa tarde. Sem sombra nenhuma de dúvida. Foi o 3600. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para a Terabait. Realmente cara. Está numa oportunidade bem interessante. Recomendo você pegar. É um custo-benefício. Principalmente em termos de Brasil. Vou nessa. Então vamos juntos. Deixa o like a nós. E aquele abraço. E até a próxima.